Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui para o canal. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui o último trabalho, né? Eu postei, se eu não me engano, na terça-feira ou antes desse trabalho. Agora eu vou mostrar o depois, como ficou depois da faxina aqui, né? A reforma nos pneus aqui, olha. Esses aqui eu pintei todos de branco. Ficou muito lindo. Olha, aqui tem um canteirinho, né? Eu tirei todos os matos dele. Aqui, olha, plantei mais duas calanchões ali. Aqui eu plantei um sédum Brasil. Passei um amarelo aqui nesse vasinho reciclável, né? Que está pendurado na árvore aqui. Olha, muito lindo. E esse aqui também, olha. Coloquei mais algumas suculentas aqui. Olha, uns bebezinhos que eu achei ali dentro de um pneu. Daí eu coloquei aqui. Esse aqui também eu coloquei mais algumas suculentas, olha. E esse aqui também ficou branco, olha. Eu coloquei mais uma calanchoe aqui, olha. Muito lindo. E esse lado, os pneus já eram amarelos, né? Mas estava aquele amarelo bem apagado. Perdão pelo barulho, gente. Estava um amarelo bem apagado, bem feio. Então, eu reformei todos eles aqui, olha. Aqui, eu já plantei, né? Algumas plantinhas aqui, olha. Umas suculentas aqui. Olha aqui. Aqui, eu coloquei uma mudinha da calanchoe milote. E do lado dela, aqui nesse outro, eu trouxe a minha calanchoe lá de casa, né? A calanchoe milote, aquela uma que estava com flores. E ficou assim, então, né? Muito lindo. Esse aqui também, olha. Esse daqui, eu reformei a pintura dele. Mostrei para vocês ali que já estava com algumas suculentinhas, né? E esse aqui, eu não pintei, deixei ele assim como está. Porque eu tenho que mexer nesse canteiro aqui, gente. Aqui tem muitas paraguaenses aqui. Tem chitubãs também, né? E eu tenho que dar uma mexida aqui, porque elas estão bem feinhas. Esse palete aqui, olha. Eu pintei ele. E esse vasinho reciclado, que está de baixo ali também. Eu passei essa tinta de cor grafite. Achei que ficou muito bonito. Esse aqui, eu pintei também de branco. E coloquei algumas cravinas aqui, né? Aqui no meio, tem uma plantinha que resolveu brotar, né? Está brotando. Acho que, se eu não me engano, é uma gávea essa aqui. E eu deixei ela ali no meio, né? Achei que ficou muito lindo também. Olha, essa xícara aqui também. Eu pintei ela de branco. Aqui, olha. Esses outros pneus aqui, né? Os amarelos, então, é essa fileira aqui, olha. De pneus amarelos. Aqui, esses aqui eram um azul mais claro, né? Então, eu reformei eles e passei essa cor aqui, olha. É um azul royal, né? É um azul bem mais escuro um pouquinho. Aqueles amarelos lá, eu passei uma tinta... Tinta... Ai, esqueci. Esse aqui é uma tinta para piso, gente, que eu passei. Os brancos também, ó. São todas tintas para piso, né? Porque na chuva aqui, eu já testei e percebi que aguenta bastante. Demora para sair a tinta. Esse aqui, então, é para piso também. Eu já plantei algumas plantinhas aqui dentro, olha. O que vai dar de metálica aqui, gente, não está escrito, olha. Metálica. Aqui, ó. É do pocinho para cá que eu fiz. Esse aqui eu pintei, eu passei uma corzinha salmão, né? Eu achei que ficou muito bonitinho esse pneu aqui, gente. Essa cor dele. Esse aqui também foi reformado. Também tinta para piso, que eu passei aqui. E aqui também já plantei algumas suculentinhas, né? Ó, mini jade, portula cariafra, rosinha de sol, o meu trevinho, colar de golfinhos, uma outra que ela enxoe. E aquela outra ali que, no momento, eu não me recordo do nome dela, tá? Aqui, esses pneus aqui, olha. Eu plantei todos os coleus. Que é do lado da varanda aqui. Esse coleus aqui é um sobrevivente, olha, gente. Ele é lindo. E os outros, né, são aquelas mudinhas que eu peguei, né? E mostrei para vocês. Olha, muito lindo. Daqui a uns dias, eles vão estar todos enormes. Aqui. Esse aqui também eu reformei, né? Esse aqui é o... Ah, é, eu falei que eu não lembrava o nome dessa plantinha aqui. É o Cidró, gente. É ótimo para a gente tomar um chazinho dele, tá? É uma delícia. A ruda aqui, eu coloquei a rosinha de sol debaixo aqui, né? Fiz uma forraçãozinha. Ali também eu fiz uma forração, olha. E esses pneus aqui... Era cor de rosa, mas estava bem apagado, né? Então, eu fiz esse azul bem clarinho aqui. Também plantei polidones, plantei... Aí umas outras ali, plantei metálica, né? Várias metálicas aqui. E esses outros... Esses eu percebi que eu posso lavar, né? Gente, dá para lavar eles porque é uma tinta esmalte. Esqueci. Aquele amarelo que eu passei lá nos pneus é tinta no... É uma tinta esmalte, tá? Então, todos esses aqui é tinta esmalte. Mas a tinta para piso que eu passei também é lavável, gente. Dá para lavar. Quando sujar, é muito boa. Aqui, esse aqui também eu quero lavar. E aqui, deixa eu mostrar para vocês esse cantinho aqui, como que ficou. Olha, eu passei uma tinta, ia passar nessa cerquinha aqui, mas não deu tempo, gente. Tipo, sábado e domingo é muito pouco tempo, é corrido demais, né? Olha, esse daqui é um banquinho, né? Eu pintei ele no grafito e deixei essa bacia minha aqui também. Olha que tem vários cedos. Tem metálica, tem o véu de noiva. Eu achei que ela vai ficar bem legal nesse cantinho aqui. E aqui também, esses pneus do lado aqui. Esse pneu eu pintei de branco. Esses vasinhos feinhos, velhinhos, que eu nem mexi, ó, gente. Porque eu percebi que está brotando alguma coisa. Então, eu vou deixar aqui. Aqui, esses pneus aqui, eu limpei todos eles. Ó, esse daqui eu pintei de salmão também. Esse aqui também eu pintei de salmão e já plantei algumas suculentas aqui. E olha quem resolveu de abrir, gente. Olha que coisa mais linda. Primeira vez que saiu essa rosa aqui, né? As formigas não davam sossego para ela. Aqui vai sair o outro botão, né? Acho que eu mostrei para vocês ali, né? Olha, vai sair mais uma aqui. Mas, as formigas acabam com tudo aqui. Aqui tem a minha cestinha, né? Que eu resolvi de deixar ela ali nesse cantinho. Com essa plantinha aqui, teia de aranha. Aqui, esse sanitário também. Eu plantei rosinha de sol e uma calanchoe. Porque a plantinha que está dentro dele ali, eu fui arrancar, mas percebi que ela está bem verdinha, né? Então, ela vai sair uma brotação. Esse aqui eu pintei bem clarinho. Ó, aqui eu deixei um vaso de rosinha de sol. E a máquina aqui, olha, o tanquinho, aliás, eu pintei nesse tom aqui de cor também. Achei que ficou muito bonito. E já plantei rosinha de sol, plantei esse sédum melancia e plantei essa outra plantinha ali, olha. Achei que ficou muito bonito. Aqui eu tenho mais um pallet, olha. Esse eu pintei de branco, que eu tenho essa plantinha aqui, olha. Gente, perdão pelo barulho. Olha. Muito linda. E eu tenho essa crássula aqui e o coração emaranhado, gente. Ó, tudo pintadinho aqui por volta, né? Aqui, essa... Outro pedaço da máquina aqui também, olha. Eu pintei ela de grafite, olha. Só não mexi na terra dela ali, porque as plantinhas que tá ali, é o gerânio, né? Eu acho que ele vai brotar, né? Ela já tem um que tá brotando. Então, eu resolvi de deixar assim mesmo. Deixa eu pegar de lá pra cá um pouquinho pra vocês verem, gente. Então, gente, esse foi o serviço de sábado e domingo. Pense na canseira da pessoa aqui, gente. Porque não é só lidar no jardim, né, gente? É organizar a casa. E olha aqui, essa casa aqui não é muito pequena não, né? E sempre que a gente vem, é só sábado e domingo que eu tô aqui, tá? Daí, o sábado e domingo acaba ficando muito curto, né, gente? Ó, ficou assim, então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu trabalho, né? E... Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, tá bom? Forte abraço a todos vocês aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.